Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acho que o Cruzeiro tem que pensar sempre nas primeiras posições. No ano passado foi um ano atípico para o Cruzeiro, coisas que acontecem dificilmente. As contratações feitas no início do ano não eram suficientes para atrair a atenção dos jornalistas. No Cruzeiro foram 13 contratações até agora e nem sempre quantidade quer dizer qualidade. Muitos criticavam as negociações feitas pela diretoria. É impressionante o negócio de trocar o Montijo pelo Dagoberto. A torcida do Cruzeiro está revoltada, não se conforma. Protestos da torcida contra um treinador que ainda nem havia chegado. O presidente falando aí, vem Marcelo Oliveira. A torcida não vai aguentar, Marcelo Oliveira não. No início do campeonato brasileiro, grande parte da imprensa esportiva apostava em outras equipes, que naquele momento eram vistas como as melhores do Brasil. Entre Fluminense e Corinthians, São Paulo correndo um pouco por fora. O Atlético, o Corinthians e o Fluminense. O Atlético é favorito, é favorito sim. Poucos acreditavam no Cruzeiro. Pelos jogos que eu tenho visto, eu acho que uma surpresa boa poderia ser o Cruzeiro. Mas, mas, o gigante acordou. No Mineirão e com a força da China Azul, o Cruzeiro foi ao ataque. E começou a retomada pelo topo. Jogadas espetaculares. Defesas impossíveis. Gols emocionantes. Com raça, humildade, fé e força, o Cruzeiro mostrou ao Brasil como é ser líder na tabela e na bola. E a opinião dos antes descrentes mudou. Eu acho que nem tira o título do Cruzeiro. Cruzeiro disparado como favorito mesmo. Esse é o Cruzeiro Esporte Clube. Gigante não pelo que se fala. E sim pelo que joga. Um time de história. É o Nalinho quem tem que bater. Tem que se afastar, tomar posição. Metou um gringo com bola e tudo fazendo gol por... Adivine! Adivine o Jorginho! Um clube de títulos. O Cruzeiro é o grande campeão brasileiro de 2003. Uma nação vitoriosa. Minerva, uma canção. Atenção, toma distância. A comissão. O que pode correr, o batalha, o batalha, o batalha. Fim de jogo do Mineiro. O Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil do ano 2000. O Cruzeiro é campeão da Libertadores em 1997. Agora, chegou a hora de mais uma batalha, que pode coroar toda essa campanha com mais uma estrela amarela no nosso manto sagrado. No comando. Não de ser pré-julgado, mas de ser julgado por aquilo que eu vou fazer. Marcelo Oliveira. Jogando com boa técnica, com um bom toque, agredindo, buscando fazer os golpes. Em a batalha final. Estrelando, um Fábio. A gente não pode se empolgar, caralho. A gente tem que entrar rápido e dar a última conta ele sobe. A última conta ele sai. Dois, Ceará. Frutos do trabalho quando há vitórias. Três, Léo. É um torcedor cruzeiro que sempre nos apoia, sempre esteve presente. 26, Dedé. É isso, cara. Impressionante. Estou muito feliz. É um rito. Seis, Egídio. Egídio pra bola. Gol. Dezesseis, Lucas Silva. Lucas Silva vai pegar de longe. Gol. Dezenove, Newton. Estou sem parar o tempo que eu cheguei aqui. Não, ali é. É bonito você ver o Mineirão dessa forma, tudo azul e branco, então. Trinta e um, Ricardo Goulart. Mexe com forcedores, mexe com jogadores também. Ninguém quer perder esse jogo. Dezessete, Everton Ribeiro. Bom, é bom que aí está cada vez mais perto. Onze, Dagoberto. Olha, sinceramente, não tenho que provar muita coisa. Independe do campeonato, é um time muito forte. Nove, Borges. Tem cruzamento, olha o gol! Gol! É do Cruzeiro! É do Cruzeiro! Boge de novo! Também no elenco. Bruno Rodrigo, Mike, William, Elber, Henrique, Luan, Júlio Batista e várias outras feras. Vamos em busca de mais uma taça. Vamos buscar o tri do campeonato brasileiro. E vamos mostrar ao mundo O que é estar Fechado com o Cruzeiro. E vamos buscar o tri do campeonato brasileiro. çe que mas caralho é Boge de novo! Cane da de make! Boge de novo! Boge de novo! Boge de novo! Boge de novo!